Um Maranhão de oportunidades. Oitava maior extensão territorial do Brasil, terras férteis, enriquecidas por chuvas regulares e bacias hidrográficas importantes, como as do Parnaíba, Maracassumé, Tocantins, Mearim, Itapecuru, Gurupi e Pindaré. Somos um dos dez maiores do Brasil e segundo do Nordeste em produção de grãos. Com quase nove milhões de cabeças, o Maranhão também é o segundo do Nordeste e um dos dez maiores do Brasil na criação de gado de corte. Três corredores ferroviários, Carajás Itaqui, Norte Sul e Transnordestina, que somam 1.365 quilômetros e dão acesso ao complexo portuário do Itaqui, da Ponta da Madeira e da Alumar. São os portos do Brasil mais estratégicos, pela proximidade com a Europa, Canal do Panamá e Estados Unidos. O terminal do Itaqui vem batendo seguidos recordes em movimentação de cargas, mais de 10 milhões de toneladas nos últimos três meses. São 53 mil quilômetros de rodovias, sendo quase 4 mil federais e mais de 5 mil estaduais. O Maranhão abriga duas grandes hidrelétricas e tem incomparável potencial para as energias eólica, solar e de hidrogênio verde. Registramos o terceiro maior crescimento em energia eólica, através do complexo Delta do Maranhão, em Paulino Neves e Barreirinhas. Já são cinco usinas de etanol em diferentes regiões do estado. Atualmente, as principais indústrias são da siderurgia, alumínio e alumina, celulose, laticínios, bebidas, movelaria e construção civil. Somos o sexto maior produtor de gás natural do país. Localizado na transição dos biomas amazônico e cerrado, recebendo ao norte e nordeste influência do clima amazônico, leste e nordeste com influência do semiárido. Grande potencial para investimentos no setor turístico. São Luís é patrimônio mundial da humanidade e patrimônio histórico e artístico nacional. São mais de 4 mil casarões seculares, maior conjunto arquitetônico de prédios coloniais da América Latina. O segundo maior litoral do Brasil, com 640 quilômetros de extensão. Cerrados, mangues, deltas em mar aberto e dunas com milhares de lagoas de águas cristalinas que formam os lençóis maranhenses no litoral oriental, chamada de Rota das Emoções. Hoje, um dos mais procurados destinos turísticos do mundo. No litoral ocidental, forma-se agora a Rota dos Guarais, das ilhas de Cururupu, do Parcel de Manuel Luiz e Bacia do Cuman. Dentre outros atrativos, o Parque Nacional da Chapada das Mesas, mais ao sul do estado, com cachoeiras, lagoas azuis e cânions. Um estado de encantos, lendas e mistérios. Centenas de manifestações culturais que, em 2023, atraíram o número recorde de turistas e superlotaram por quatro meses hotéis, bares e restaurantes. No ranking de competitividade dos estados, do Centro de Liderança Pública, edição de 2023, o Maranhão é o sexto colocado em potencial de mercado. Subiu nove pontos em solidez fiscal e, em segurança pública, subimos do 14º para o 7º colocado do Brasil e o 2º melhor do Nordeste. Para formar e capacitar, contamos com 63 unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, IEMA, 30 Institutos Federais de Educação, IFIMA, 20 Campos da Universidade Estadual, 10 Campos da Universidade Federal e 57 Centros Educa Mais de Tempo Integral e Formação Técnica. O PAC-2 vai investir 94 bilhões de reais em obras de rodovias, ferrovias, habitação, educação, inclusão digital e saúde. Seremos o oitavo estado com o maior volume de investimentos do programa. O Maranhão é bom, bonito, acolhedor e seguro. Tem infraestrutura para grandes negócios. Para incrementar ainda mais o desenvolvimento econômico, o governo possui uma carteira de projetos para investimentos em parceria com a iniciativa privada. Por isso, e muito mais, o Maranhão é um lugar perfeito para quem quer investir e crescer. O Maranhão é um lugar perfeito para investimentos em parceria com o maior volume de 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 investimentos Obrigado.